Música Vai ter que desligar lá Música Vamos lá. Oi, Marta. Seja bem-vinda, Marta e família Silva. Boa noite. Boa noite, Marta. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Leonilda. Oi, dona Leonilda. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda, dona Leonilda. Seja muito bem-vinda. Carlos Dario, boa noite. Boa noite, Carlos. Sejam bem-vindos. Recanto não saber as receitas e vlogs. Boa noite a todos. Boa noite, Recanto. Seja bem-vinda, minha amiga. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Carlos. A Recanto está falando com você. A Marta jogou o link. Eu vou fixar a Marta. A Marta foi a primeira a jogar o link. Vou fixar você, Marta. Depois você vai observando aí. Está a produção. Desculpa o barulho, gente. Daqui a pouco vai... Esse barulho vai parar. Recanto. Boa noite, Marta. Recanto está dando boa noite. Recanto jogou o link. Recanto jogou o link dela. Produção, anota aí. A Marta foi a primeira. Depois foi a Recanto. A segunda é jogar o link. É, Leonilda. Boa noite, Recanto. O Leonilda está dando boa noite para você, Recanto. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Vamos que vamos. A Marta está falando. Vamos que vamos. Vamos sim, Marta. Vamos que vamos. Carlos Darius. Carlos Darius. Boa noite, Recanto. Carlos Darius está falando com a Recanto. Faz água para mim, produçãozinha. Carlos Darius falando boa noite, Dona Leonilda. Olha aí, Dona Leonilda. Carlos Darius falando com a senhora. Carlos Darius, boa noite, Marta. É, vamos dando boa noite, bom dia, boa tarde, né? O importante é que seja bom. Família Silva, boa tarde. Boa tarde, família Silva. Seja bem-vinda. Reunida, boa noite, Carlos. Família Silva, boa noite. Boa noite. Obrigada. Paulo César, Paulo César, trompetista. Boa noite. Boa noite, Paulo César. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Carlos Darius, boa noite. Boa noite, família Silva. É, família Silva. Errei, Cleo. Sem problema, minha amiga. Ainda é tarde, né? Ainda é tarde. É, Keyla. Keyla, casinha pequena. Boa noite, amiga. Boa noite, Keyla. Paulo César tá jogando link, produção. Fique de olho pra ver quem vai ser os próximos. A ser fixado. É, família Silva. Boa noite, Carlos. Família Silva, boa noite a todos. Que Deus abençoe nossa noite. Sim, minha amiga. Que Deus abençoe nossa noite, tá? Nossa noite toda, né? De todos, todos nós. Gente, todo mundo já é abraçado com a Marta. Quem não for, quem não for, cole na Marta. Gente, a Marta tá na corrida e também, né, Marta? Família Silva, boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Keyla, Keyla tá aí com o link dela. Keyla, casinha pequena. Tá jogando link, gente. Quem não é amiguinho da Keyla, cole na Keyla também. Keyla, você já me abraçou? Que você se lembra quando que você me abraçou, Keyla? Família tá falando. Já sou amiga da Marta e da Keyla. Abraça a Keyla também, ou família. Não sei se vocês já são amigas. E abrace. Carlos Dario, você já é amigo da Marta? Cole na Marta, Carlos Dario. Só não sou nessa. Vou dar mais um abraço. Ok. Ok, família. Marta, é família oficial. Vamos que vamos. Sim, vamos que vamos, gente. Gente, não esqueçam de deixar o meu joinha. Não esqueçam. Marta, Carlos tá falando com você. Marta, já sou. Peraí, Marta, o Carlos já é seu amigo. O meu amigo Paulo César tá jogando link dele. Gente, vamos colar no Paulo César também. Paulo César também tá com poucos amiguinhos. Tá começando agora, Paulo César. Tá com cor 241. Gente, colem no meu amigo Paulo César, trompetista. Carlos Dario, Keyla. Quem é Keyla, Carlos? Ah, Keyla, casinha pequena, desculpa. Keyla, Keyla, já sou. Carlos, eita. Carlos também, Carlos tá falando. Carlos Paulo, já sou. Carlos já é amigo da Keyla, já é amiguinho do Paulo. Joga o seu link, Carlos. Joga o seu link, Carlos. Link, Carlos Dario, pra que os nossos amigos te abracem também, meu amigo. Gente, eu não compartilhei. Quem puder compartilhar, por favor. Paulo César, vai fazer três meses o meu cantinho. É, amigo, que bom. Você tem que correr atrás das horas também, Paulo. Pra quando você chegar, quando você conseguir seus mil amigos, você já tem as horas também. Que só com vídeos é complicado de conseguir as horas. Você já tem que ir, vai crescendo as duas coisas ao mesmo tempo. Aí dá certo. E quando chegar, quando completar um ano, você já vai ter tudo. As horas e os inscritos. É, Paulo César, Carlos, joga o link. Olha aí, Carlos. Joga o link, Carlos. Joga o link, Carlos. Marta, você já abraçou o Paulo. Keila, já abraçou o Paulo também, gente. Tá rodando. Não sei se pra vocês tá. Mas aqui pra mim já tá travando. Olha aí, ô Paulo. O Carlos acabou de jogar o link. Quem não é amiguinho do Carlos, gente. Cole no Carlos. Carlos tá com 158 inscritos. É. Papai é chato. Boa noite pra todos os amigos. Boa noite, papai é chato. Seja bem-vindo. Sonho meu. Oi, amiga. Quero ir pro topo hoje, hein? Claro, minha amiga. Sonho meu tá aí, ó. Produção. Sonho meu tá pedindo pra ir pro topo, hein? Nara Somavilha e Variedades. Olá, boa tarde. Boa tarde, Nara. Seja bem-vinda. É. Sonho meu. Papai é chato. Paulo César. Sou amigo do Carlos. Olha aí. Paulo César já é seu amigo, Carlos. Pode trocar. Acho que já pode trocar a produção. Claudinei. Claudinei tá aí. Jogando o link dele. Paulo César, tropentista. Sou amigo da Marta. Claudinei, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo? E você? Vamos que vamos. Claudinei tá falando. Marlene Rodrigues. Boa noite, Cleo. Boa noite, Marlene. Seja bem-vinda. É. Claudinei jogou o link dele. Eita, Claudinei. Alene, joga seu link, minha amiga, pra gente te abraçar e pra você ser abraçada, minha amiga. Cleo, tira a moderação, senão vai cair a live. Claudinei, por favor, minha amiga, eu peço que você exclua um pouco desses seus links. Não tem necessidade, Claudinei, nós estamos em cinco pessoas. Você jogou, tem mais link do que pessoas na live, tá bom, Claudinei? Por favor. Claudinei jogou muitos links. Não há necessidade de tantos links, Claudinei. Uma coisa que você pode ter certeza, meu amigo, não é a quantidade de links que vai fazer com que os amigos vão te abraçar. Não é. Quem quer te abraçar, Claudinei, te abraça sem link, tá bom, meu amigo? Eu acho que isso aí é válido para todos. Não é a quantidade de link que vai fazer com que a pessoa te abrace. Eu, quando eu vou numa live que a pessoa joga muito link, eu não abraço, gente. Se ela tá jogando muito link, ela não é confiável o suficiente pra ter meu abraço e pra retribuir o meu abraço depois. Eu acho que isso aí vale a pena, né? Tentar. Não é quantidade. Sim, qualidade, Claudinei. Do Claudinei, não pode jogar tanto link. É verdade, Cleo, Paulo César. Não é, Paulo César? Quem quer abraçar, a gente abraça sem link. Quem quer abraçar? Eu vou, às vezes eu vou responder um comentário de alguém, né, assim. Aí eu chego lá, eu olho os inscritos da pessoa, quem comentou. Por lá eu abraço, gente. Não tem necessidade. Quando você abraça a pessoa, se a pessoa realmente quer retribuir, ela vai voltar. Então, o link é só pra estar ali no momento, que todo mundo já sabe, né, gente? Que esses abraços que a gente faz, assim, pela live, tão rápido, não dura. Você ganha hoje, amanhã eles não estão lá. Nem precisa, nem amanhã, né, gente? Cai hoje mesmo. É, Paulo César tá falando, verdade, Cleo. É, Alves 10. Oi, meu amigo Alves 10, seja bem-vindo. Olá, boa noite de Portugal. É, boa noite aqui do Brasil, Alves 10. É, boa noite aqui de Minas aí, de Minas. É, Marlene, depois coloca eu no topo, amiga, sim. A minha produção tá, tá, tá cuidando disso, Marlene. Claudinei. Claudinei está fazendo live. Parabéns pra você, Claudinei. Olha aí, tá fazendo live, olha, gente, ó. Claudinei está em live. Marisa Carolina Crochê. Oi, amiga. Oi, amiga. Hoje, mais amiga. Eu vi seu recadinho lá, Marisa. Você me abraçou hoje? Claudinei, obrigado. Alves 10 tá aí, amigo de Portugal. Gente, cole no Alves 10. Quem não é o amiguinho do Alves, cole no Alves. Né, gente? Que ele tá sempre com a gente. Então, o Claudinei tava jogando o link da live dele, papai chato? Olha isso, gente. O Claudinei tá espertinho, hein? E aí, gente, eu vou perder minha live. Perdi minha live. Calma aí, gente. Eu perdi a live. Marlene Rodrigues, recanto, falou. Marisa tá falando. Oi, amiga. Oi, amiga. Hoje, mais amiga. Obrigada, Marisa. Muito obrigada, Marisa. Claudinei, obrigado. Obrigado você, tá, Claudinei? Quando você quiser, meu amigo, volte sempre, tá bom? Alves, já sou sua amiga há tempo. Olha aí, Alves. A Marlene tá falando com você. Vê se você já é amigo dela, Alves. Paraíso orgânico. Boa noite. Boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Araci. Araci Artes que faço. Boa noite. Boa noite, Araci. Seja bem-vinda. É o papai é chato. Não. Não o quê, papai? É... Paraíso orgânico. Boa noite a todos. A todos os amigos. Obrigada, amiga. Araci Artes que eu faço. Chegando com joinha. Marlene Rodrigues. Paraíso, minha linda. Flor. Família Silva. Bora que bora. Quem é da casinha pequena, Claudinei? Abracei você. Olha aí, Claudinei, ó. Você ainda ganhou um abraço, meu amigo. Gente, ele joga muito link. Não tem necessidade, né, gente? Tinha mais link do que pessoas na live do Claudinei. Produção, depois você fixa a Marlene. A Marta já fixou. Deixa eu ver. Depois você vê o Alves, a Paraíso. É o papai é chato. Chegando o Araci. Daqui eu já li. É o Elma e Marlene. Vamos lá ver se estamos colados. O Alves está falando. Marlene, Gi, boa noite. Marlene está falando com você, Gi. Sai da moita, Gi. Sai da moita, Gi. Marlene está falando com você. Sai da moita. Foi ele que jogou o link da live dele. E eu bloqueei. Ah, eu lembro, papai. Eu estava lá. Eu vi. Eu reconheci. Eu reconheci quando... Mas ele está sempre vindo aqui. Ele está jogando. Ele joga muito link mesmo. Muito. Em todas as lives ele joga muito link. Marlene, Paraíso está falando com você. Marlene, Chiquinha, morango. Alves. Ok, Alves. Olha lá. Pessoal, quem gosta de crochê, Vida na Roça, eu convido vocês a ir conhecer. Olha aí a Marisa. A Marisa Carolina está falando, gente. Quem gosta. Marlene gosta de crochê. Olha, Marisa. Marlene gosta e faz muito bem. Natália. Natália Brandani, minha amiga. Boa noite. Amiga, boa noite. Boa noite, Natália. Claudinei está aí. Claudinei. Paraíso, Flor. Marlene está falando com você. Claudinei, vamos que vamos. Vamos que vamos, Claudinei. Mas ele é gente boa. Ele joga muito link. Claudinei, se é gente boa, Claudinei. Você só joga muito link, meu amigo. Mas se é gente boa. Paraíso. Paraíso. Natália é linda. Marlene, eu gosto e faço crochê. É, Marisa. Marlene gosta e faz crochê muito bem. A Marlene ou Marisa. Você abraça a Marlene. Marlene abraça a Marisa, gente. Para vocês trocarem receitinhas de crochê. Helena Aparecida Reis. Lima Faria. Olá, minha amiga. Boa noite. Coração azul. Obrigada, Helena. Minha amiga. Obrigada. Marisa Carolina crochê. Marlene, já sou inscrita. Não sei. Olha aí, Marlene. Marisa está falando. Vaqueiro da Roça. Eita, meu amigo vaqueiro. Boa noite, minha amiga. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo, meu amigo vaqueiro da Roça. Helena está falando. Boa noite a todos da live. Boa noite. O Alves está falando com você, Marlene. Olha aí. Oi, Marlene. Fui lá. Estamos firmes. Olha aí, Marlene. O Alves está firme com você, minha amiga. É. Helena está jogando link. Produção, fique de olho aí para ver quem vai ser o próximo. Produção. Marlene, você está lá fixada. Gente, quem não é amiga da Marlene? Cola na Marlene. O link dela está fixado, gente. Vamos abraçar a Marlene. Eita, Marlene. Eu fiquei lá. Fiquei naquele negócio lá. Eu fiquei com a dó de sair. Porque não... Você viu como que estava. Tinha duas pessoas. Eu fiquei com dó de sair. Eu sou muito coração. Eu fiquei lá. Marlene, estou aqui. Eu fiquei lá. Eu fiquei lá. Fiquei até... Até... Até acabou. Helena, preciso reforçar o K da minha neta, amiga. Joga o link da... É coelha, né, Helena? Joga o link dela aí, minha amiga. Para a gente abraçar. Que nem o amiguinho da coelha, gente. Abraça a netinha da Helena. Ela já bateu o K. E tem que firmar. Alexandre Domingues. Boa tarde a todos. Boa tarde, Alexandre. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Alexandre. A Helena está jogando o link da coelha. Helena, eu já sou amiguinho dela. Eu já sou amiguinha do mundo da coelha. Alves 10, Portugal. Helena, sim. Mundo da coelha. Kawai. É, amiga. Eu já sou amiga dela. Eu já sou amiga dela com as minhas três contas, eu acho. Com as minhas três contas, Helena. Também fiquei com dó, Cleo. Mas não podia, porque estava trabalhando. É, Marlene. Eu fiquei. Eu e... Aí depois apareceu mais o... Mais um colega meu, né? Um amigo meu que eu compartilhei. É... Aí depois apareceu mais umas duas pessoas. Mas aí a gente ficou conversando, assim. O moço lá também interagindo também, sabe? Ai, Marlene, você precisava ver o moço dançando. Marlene, eu lembrava de você. Lembrava de você. Aí eu falei pra ele, assim. Esse aí deve receber o maior cachê, né? Porque ele não parava um minuto. Dançava muito. Mas foi muito legal. Ele disse que quando fizer outro, vai compartilhar. Né? Vai... Vai... Vai marcar. E com certeza vai aparecer pra gente. Eu achei tão interessante, assim, que eu fiquei, porque também eu abracei ele ontem, lá na live do M Vídeos. Quando foi à noite, na madrugada, ele foi na minha live, né, gente? Então, é... A gente tem que, né, ajudar. Se já ele foi na minha, né, eu tinha a obrigação de ir na live dele, né? Quer dizer, não era na live, era uma estreia, mas foi bom. Foi bom. O rapaz lá canta muito bem. É famoso, né? Ele já é famoso lá na cidade, lá pro Nordeste. Mas foi muito bom. É... Marlene Cleo. É... Eu... Eu falava as minhas gracinhas lá, assim, as brincadeiras que a gente faz com o Serginho, né? O outro lá só ria. Só ria. Só ficava assim, kkk. Essa é Cleo. Kkkk. Essa é Cleo. É... Marlene. Boa noite, Alexandre. Alexandre... Alexandre também já é andado. Alexandre também. Sou meu, Alexandre. Onde você tava, meu amigo? É... Boa noite, Marlene. É... Venham na minha live. Vamos trocar inscrito. Como assim, Claudinei? Você tá em live agora? Você tá querendo levar meus amigos, Claudinei? É... É... Marlene Kkkk. É, Marlene. Foi muito engraçado. Claudinei, você tá em live agora, Claudinei. Eu não acredito. Gente, Claudinei tá querendo levar meus amigos? Olha isso, gente. Meu amigo Claudinei tá em live. Olha aqui. Ao vivo, Claudinei. Como assim, Claudinei querendo levar vocês pra ele, gente? Eita, lasqueira. Eita. Alexandre, boa noite. Marta, deixa o link dela. Claudinei foi pausado, gente. Paraíso tá aí. Marlene Rodrigues. Claudinei, tá pensando... Você viu? Ela tá querendo levar vocês pra live dele. Olha isso, gente. Papai é chato. Você ainda tá aí, papai? Ele tava jogando o link da live, papai. Ele fez isso no papai é chato. Papai bloqueou ele. É... Marlene Claudinei. Paulo César, trompetista. Tá na área, gente. Cole no meu amigo Paulo César. Marlene, você já... Eu já te perguntei se é amigo dele? Paraíso, meu amigo. Você é amigo do Paulo César? Do Paulo César, trompetista. Cole nele, gente. Top demais, meu amigo Paulo César. Gente, eu fiquei... Olha aí. Papai é chato, meu amigo. Você ainda tá aí, papai é chato? Você já foi pra concorrência. Ele jogando o link. Claudinei. Paraíso orgânico. Cada vez mais o ser humano nos surpreende. Ele fez isso no papai é chato. Papai é chato desmoderou ele. Tirou a moderação dele. E aí, agora ele tá fazendo de novo. Não tem necessidade, né, gente? Marlene, Cleo, já sou sua amiga. Cleo, já sou amiga do Paulo César há tempo. Olha aí, Paulo César. Marlene já tá colada com você há tempo. Eu acho, assim, que não tem necessidade, né? Se chegar e conversar, gente, as coisas resolvem tudo na conversa, né? Mas é melhor. As pessoas acham mais fácil, né? Fazer de outro jeito. Mas, né? Fazer o quê? Eu acho que não ia pesar em nada ele falar, assim. Falar, né? Tô fazendo a live. Vamos trocar. Os meus vêm aqui. Os seus vão lá. Não ia pegar mal pra ele, gente. Mas, né? É, Paulo César, confirma aí se você é meu também. É, paraíso agem de outra forma, né? Pois é. É, Paulo César, Marlene também sou seu amigo. Olha aí, Marlene. O Paulo César também tá colado com você, minha amiga. Mas, não somos nós que irão julgar, né, gente? Não serei nós. Não será nós, né? Paulo César tá aí na área com o link dele. Amiga, até a Isabel tá achando que eu sou o zerinho. Até a Isabel tá achando que eu sou o zerinho. Minha própria filha tá achando que eu sou o zerinho. É, Marlene Paulo, obrigado. Você acredita nisso? Ela falou, mamãe, fala a verdade, mamãe. Você é o zerinho? Como assim, gente? Como eu sou o zerinho? Eu não posso ser o zerinho. Ele vem na minha live. Como posso ser eu? Não pode. Não pode ser eu. Val Beltrão. Bom, boa noite, querida. Boa noite, Val. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Val. Val, primeira vez aqui na live, né? Seja bem-vinda, Val. Deixa eu ver. Seja muito bem-vinda aqui na nossa live. Fique à vontade. Já vou te moderar pra você abraçar os nossos amigos e ser abraçada, tá, Val? Recantinho tá com o link dela. É, paraíso orgânico, misericórdia. Esse zero é de outro mundo. Tá vendo, amiga? O zero é de outro mundo. Eu não sou de outro mundo, amiga. Val Beltrão. Boa noite a todos da live. Boa noite, Val. A Val coloca o coração. E um pirulitinho, gente. Olha que delicadeza. Marlene Rodrigues, zerinho. Tá pensando, né, Marlene? Você tá pensando também que sou eu? A Helena tá aí. Tá aí com o link da neta dela, gente. Quem não for abraçado com a coelha, abraça a coelha, gente. Marlene Rodrigues, Val. Boa noite, coração. Val Beltrão. Primeira vez, querida. Super like. Obrigada. Obrigada, Val. Você falou querida. Me fez lembrar uma pessoa que me chama de querida, o Val. Helena Aparecida Reis. Claudinei fez isso com o Papai Chato. Fez, eu tava lá, Helena. Eu estava lá e eu vi. Helena. Paraíso orgânico. É Dário. Não é o paraíso. Não é o Dário. Não é, minha amiga. Eu tô falando. Gente, eu sou inocente. É o Dário. Não é. Marta tá aí com o link. Marta e família oficial. Gente, quem não é amigo da Marta, cole. Na Marta também. O Alves 10 tá fixado. Cole lá no meu amigo Alves 10. Amiga, eu te garanto. Não é o Dário. Não é. Não sou eu. Não somos nós. Em evento, boa noite. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo a Em evento. Em eventos. A dona Leonilda passou por aqui, Em eventos. Em eventos, paraíso, boa noite. Marlene Rodrigues, boa noite. Em eventos, morango. Recanto tá aí com o Kiko. Em eventos, Marta, boa noite. Olha aí, Marta. Em eventos tá te dando boa noite. Eita, minha nariz tá coçando. Pois então, paraíso. Você pode acreditar, minha amiga. Nós não temos nada a ver. Em eventos, boa noite. Marlene tá dando risada. Não sei, né? De queira, Marlene. Nós não temos nada a ver com... Com o Zerinho. Recantinho, boa noite. Recantinho, boa noite. O Em eventos tá te dando boa noite. Paraíso tá aí com o bonequinho dela. Com o irmão gêmeo do Kiko. O Aurelio. Helena, tá com o link da... Da... Da coelha, gente. Quem não for amiguinho da co... Quem não for amiguinho da coelha, cole na minha amiguinha, gente. Helena tá falando que compartilhou. Obrigada, Helena. Helena, boa noite. Meu evento está te dando boa noite. Muito obrigada, Helena. Paraíso, vou almoçar. Misericórdia. Como assim, minha amiga? Você vai almoçar? A hora dessa? Jesus, ouça o paraíso. Dá um jeito, seu paraíso. Como assim? A minha amiga vai almoçar agora. Helena, boa noite. É bom que ela faz uma refeição só, né? Helena, boa noite. Marlene, tá falando com você, Helena. Marca tá jogando o link. Sonho meu tá aí, gente. Vamos abraçar. Sonho meu. Quem não é abraçado com sonho meu, abrace o sonho meu. Sonho meu tá com 221 inscritos. Ele tá em live. O live dele não aparece, né? O que, paraíso? Agora você vai almoçar. Olha isso, Marlene. Ela vai almoçar agora. Paraíso... Paraíso... Ela vive no paraíso, né, gente? É diferente da gente, né? Eme Vento, sonho meu. Boa noite. Eme Vento está aí. Sonho meu, tô jogando o link. Marlene Rodrigues, boa noite. Sonho meu. Sonho meu. Oi, Eme Vento. Sei que a gente não tá aí. Cleo Silva tá falando com você, ô sonho meu. Aqui tá firme. Aqui tá firme o sonho meu. E aí? Edmar Coelho. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Edmar Coelho. Seja bem-vindo, meu amigo. É a primeira vez aqui na live, né? Edmar Coelho. Seja bem-vindo. Meu amigo, vou te moderar. Aí você pode abraçar os meus amigos. Jogar seu link. Para que os meus amigos te abracem, tá? Edmar Coelho. É... Ok, Cleo. Sonho meu, tá aí. Flãozinha. É... Paraíso tá falando, ó gente. O que ela vai comer? Arroz. Arroz, feijão. O que? Feijão o que, amiga? Peito de frango com batata. Marlene e Cleo, hoje você não está atrasada na leitura. É, minha amiga. Hoje vocês estão com preguiça de escrever. Marta Beltrão. Marta Beltrão. Ou Val Beltrão. É, Marta, te abracei, amiga. Tudo ativado. Mas hoje eu tô sim. Ah, sim, amiga. É... Ah, Marlene, hoje, se tivesse muita mensagem, Marlene, eu ia pular. Eu ia pular e eu ia fingir que eu não pulei. É, sonho meu. Cleo, colei que nem concreto em você, amiga. Obrigada, sonho meu. Muito obrigada. É, Marlene Rodrigues, para isso? O que é isso, couro? Eu também fiquei preocupada, Marlene. É... Eu já sou sua amiga, sonho meu. Sonho meu. Sonho meu. É, deixa eu ver aqui. O que é isso, couro, paraíso? É, sonho meu tá aí. Marlene Rodrigues tá danizada, é, Marlene? KKK. Couro de porco. Couro de porco, Marlene, que ela tá comendo comer. Edmar Coelho, Deus abençoe. Amei, meu amigo. Abençoe você também, Edmar Coelho. Tá na área, gente? Edmar Coelho tá com 274 inscritos. Eu já sou sua amiga, Edmar. Eu já sou sua amiga. Torresma. Torresma, paraíso. Você vai comer Torresma, paraíso. Torresma, né, paraíso? Zeme Bento está falando, KKK Misericórdia. Carlos Dario, olá paraíso. Paraíso tá triste, gente. Por quê, minha amiga? Não fique triste. Ela vai jantar agora, vai almoçar. Amiga, é bom que você faz uma refeição só, minha amiga. Sonho meu tá jogando link, gente. Quem não for amigo do sonho meu, cole no sonho meu. O link dele tá fixado. O link dela tá fixado. Eu sei que é porco. Como assim, gente? Como assim? Ela sabe que é porco. Meu evento diz que é torresma. Pele de porco. O Carlos tá falando que é pele de porco. Sonho meu tá falando que é couro, pele. Edmar tá falando que é Deus abençoe. Paraíso tá falando que é couro de porco. Deixa eu ver. Carlos Dario tá falando. Eita. Edmar, amém, bênção. Amém, bênção. Eu sei que é porco. Paraíso é isso mesmo, evento. Torresma. Olha aí, gente. Ela tá comendo torresma. É paraíso. Olá, Carlos. Sonho meu. Estou com três patinhos na lagoa. É verdade. Gosto de carne de porco. Marlene tá falando. Eu também, Marlene. Eu também gosto de carne de porco. Mais do que carne de boi. Mais do que carne de boi. Sonho meu. Tá falando. Sonho meu. Aumentou um, minha amiga. É perdido. Está comendo pele de suíno. O que é que é? Sonho meu. Tá falando. Olha aí, ó. O que que foi? Por quê? Eita. Sonho meu. Sonho meu apago a mensagem. Eu li. Sonho meu. Eu li. E Deus leu também, meu amigo. Minha amiga. Só fala meu amigo. Sonho. Eu gosto de carne de porco. Marlene tá falando. Deixa eu ver aqui. Marlene Rodrigues. Não esquece do joinha na live. Não esquece, gente. Rafaela Paula. Cheguei, amiga. Obrigada, Rafaela Paula. Paraíso Eugânico. A Marlene. Cleo Silva tá falando aí. Vamos interagir. Araci. Torresma é frito. Talvez ela cozinhou no feijão. Aí não é torresma. É verdade. Paraíso está comendo pele de suíno. Araci. Cozido, é. Rafaela Paula. Tá jogando link. Sonho meu. Tá dando risada. É. Se é pele de porco. Se é cozida, é pele. Se é frita, é torresmo. Vamos que vamos. Vamos que atrás vem gente. Vamos mesmo, Marlene. Gente. Eu pulei alguém? Pulei sim. Não, pulei. Pulei não. Pulei. Holografe. Meu amigo, holografe. Tá aí. Holografe, meu amigo. Desculpa. Desculpa. Eu te pulei. Desculpa. Mas eu tinha te visto, meu amigo. Eu achei que tava mais pra baixo, né? Aracita cozido. Do KKK. Marlene. Vamos que vamos que atrás. Vê gente. Christian. Oi, Christian. Eita, gente. Oi, Christian. É, Christian. Oi. O sonho meu tá aí para isso. Gente, eu duvido que o povo não fala toicinho. Eu duvido também. É, Carlos. Carlos Edmar, fui lá. Christian. Sonho meu, pode retornar. Não gera troca com outra conta. Não gera, não gera. Falta nove para mim é medo. Vê de cartinha que eu retorno na hora. Não gera troca. O Christian tá falando, gente. Sonho meu, minha infância foi resumida em comer toicinho. É. O sonho meu tá falando, hein, gente? É, holografe. A minha avó matava o porco. Cozinhava a carne, né? Fritava e guardava nas latas. O sonho meu. Holografe. Holografe 1 tá aí, ó. De bom. De porco, bom. Só mesmo torreiro. Mas uma picanha grelhada é muito bom. Aí é outra coisa, né? Né? O holografe. É, Carlos Dário. Na minha cidade, fala, é toicinho. Eita, Carlos. Marlene Rodrigues. Eu quero chegar aos 700 amigos, gente. Vamos colar na Marlene. Quem não é amiguinho da Marlene, colhe na Marlene. Você já fixou a Marlene em produção? A Recanto tá aí. Cristian, te abracei. O sonho meu tá falando com você, Cristian. É, Recanto? Você também fazia? Você já comeu? Vocês já comeram carne? Que fala carne de lata, gente? É, o sonho meu, Cristian, te abracei. Carlos Dário, já? Já o quê, Carlos? Carlos falou que já, gente. Parece que tá com o bonequinho dela. Tá aí. Sempre, né, minha amiga? O sonho meu tá falando. Já, já, deixa a cartinha. Carlos Dário tá... Eita, meu Deus do céu. Eu comia tudo o que era mais barato. O sonho meu tá falando. É, né? O sonho meu, às vezes, a gente não tinha tantas oportunidades. Carlos tá falando alguma coisa. Edmar Fulhar. É isso, Carlos? Edmar Fulhar que você tá querendo que eu leia, meu amigo? Michele Luana. E aí, minha amiga? Cheguei. Seja bem-vinda, Michele. E aí, minha amiga? Como você está? Caiu muito? É, Helena tá falando. Sonho meu, eu te abracei. Tá ficando linda a sua casa. Eventos? Vamos comer carne de porco. Na casa da Paraíso. Carlos Dário. Sonho? O sonho meu? Era dois. É. É. É, Paraíso tá dando risada. Fui uma confusão, eu não entendi nada. Eu não tô entendendo. É. Luana, boa noite, amiga. Boa noite a todos. Marlene Rodrigues. Rafaela, coloca outro link. Você colocou link de vídeo. Eu fui lá e saí da live. Rafaela, por favor, vê o que que tá acontecendo com o seu link, minha amiga. É. Sonho meu. Não tínhamos geladeira. Nem gosto, nem gosto a gás. E muito menos tanquinho de lavar roupa. Infância difícil. É, minha amiga. Né? E a gente era feliz, né? Né? Né, sonho meu? E era feliz, né? Helena, obrigada, amiga, querida. Sonho meu tá falando. Da orelha ao pé. Não sobrava nada. Michelle, caiu dez. Helena, por isso, cida, tá aí. Sonho meu. Pode ir no cantinho da minha neta. Não gera troca. E minha neta vai daqui a três dias. Boa noite, Michelle. É, o... A citação não era fácil, né, gente? É holográfico. Os números do YouTube estão com a lesma. Sempre na mesma. É, eu não... Eu não... Eu não olhei quanto que eu tô. 899. Gente, eu estava com nove... Eu tava com quanto? Eita. Eu já tava com 905. Não, não sei. Não. Eu acho que eu não tá... Eu não sei. Não sei. Você lembra, Michelle? Eu não lembro, gente. Recantino tá aí. Família Silva. Minha internet tinha pifado. É, só meus esmaltes eram carvão. Nas panelas. Eita. Eita. Misericére... Misericéima. Os números, tá? Esse holográfico eu já li. Sonho meu. Tá aí. Paraíso. Sonho meu. Carlos Darius. Boa noite, Recantino. Ué, Michelle. Eu não lembro. Eu acho que não. Eu acho que não caiu, não. Eu acho que o meu não caiu, não. Não. Eita, gente. Perdi. Marisa, fui arrumar a janta. Tô aqui. Mãe Crochê, boa noite, amiga. De paz. Paz de Deus. Boa noite, Mãe Crochê. Seja bem-vinda, Recantino. Uhul, Cleo. Falta um para 900. Estou muito feliz por você. Eita, falta um para 900? Ah, é? Eita. Ai, que bura. Dá zero pra mim. Ei, falta um para 900. Errou. Oh, Recanto. Mas eu acho que eu já fiz... Eu já fiz 900. Eu acho que eu já fiz 900, Recanto. Eu acho que eu já fiz... Ontem a noite... Não, acho que eu não fiz. Não sei, gente. Não sei. Ontem a noite a Isabela falou, mas me faltam cinco. É, eu acho que não. Eu acho que ontem a noite faltavam cinco para 900. Ela me falou. É, falta um para 900. Estou muito feliz. É, faltou um. Eu acho que não caiu, não. Eu acho que não caíram. É, Marlininha, boa noite, amiga. Michelle tá falando. Meu amigo Paulo César tá aí. Recanto. Olha aí, Recanto. Eu tô te dando o meu coração azul. Recanto. É, Recantinho. Daqui a pouco bate 900. Eita. Eu quero bater os 900 aqui. Gente, quem não é meu amigo, faça. Eu vou de mim abraçar. Porque eu quero 900 aqui na minha live. Eu quero bater o meu carro hoje. Aqui na minha live. Me vendo? Eu só vou embora depois que eu bater a minha carro. Ó, a minha carro. O meu carro. É, Cantinho, tá aí. Eita. Eita, Recanto. Obrigada, minha amiga. Você tinha 895. Era, né, Michelle? Eita, eu não sei. Gente, eita. O carro só que tava. Eu não... Ai, gente, eu parei de olhar. Me dá uma tristeza quando eu vi meus amigos caindo assim na minha. Eu olhando pro número assim, despincando. É, boa noite a todos. Coração, titia Clé. Oi, minhas princesas. Seja bem-vinda. Obrigada, Rosemira. Pronto, 900. Olha aí, Recanto. É. Eu bati os 900. Agora eu quero mais 100, gente. Quem tem coragem? Eita, masqueira. Tem gente, tem gente aqui. Rosemira, pronto, 900. Obrigada, Rose. Seja bem-vinda, Rosemira. Seja muito bem-vinda à nossa live. Sonho meu, tá aí, Paraíso. Lula presidente. Olha aí, gente. O Lula tá na minha live. Ai, não. Ai, não acredito. Eu conheço esse Lula, gente. Eu conheço esse Lula porque esse Lula me deu um coração azul e me deu café. Olha aí, olha isso, Paraíso. Como eu tô cheia que o Lula tá na minha live. Ai, amigo. Ai, meu Deus do céu, viu? Gente, o Lula me conhece, né? Porque ele chegou me dando café e me dando um coração azul. Quem será esse Lula, hein? É Rosemira. Rosemira. Gente, eu vou moderar o presidente. Gente, como assim? O Lula tá aqui e eu não vou dar moderação pra ele? Vou dar moderação pra você, presidente. Olha isso. Eita, lasqueira, hein? Rosemira, bateu, amiga. Obrigada. Recanto, eu fiz 900, amiga. Comemore comigo, gente. Vamos que vamos. Meu evento tá falando vamos que vamos. Rosemira, já bateu, linda. Obrigada, Rosemira, obrigada. Safira tá aí, recanto. Sonho meu, Marlene. Olha aí, já bateu. Eita. Vou até lá ver, gente. Eu vou lá ver porque... Eu preciso... Eu preciso dividir essa emoção. É! 900. Olha isso, gente. Gente. 900. 900. Eita, recanto. Bateu os 900, recanto. Obrigada, Miriam. É... Eita, hoje vai bater o quê? Em evento? Só vou embora depois que bater meu carro, viu, gente? Arruma 100 amiguinhos pra mim, por favor. Eu preciso de um batalhão de soldados. Ô, Lula, presidente. Cadê os seus amigos lá da... Da... Lula... Era operário, né, gente? Da fábrica lá, gente. É... 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 Bateu, meu evento. Vamos que vamos. Tananã, tananã. É, olha aí. Já bateu. Obrigada, Rosemira. Michele, boa noite, meu evento. Tá falando. Rose, foi os 900. Obrigada, Rose. Minha amiga, obrigada de coração. Rose, muito obrigada. Recantinho, ê, ê, ê. Rose, boa noite. Rose, Miriam, parabéns, Flor. Obrigada. Marisa Crochet, tá aí. Marisa Carolina. É... Rose, Miriam. Não tem um cantinho. É só pra ajudar. Obrigada, Rose. Lula, presidente, tá na caixa aí, gente? O Lula tá na caixa. Não pode. Lula, presidente, me deu um tanto de coração. Obrigada, Lula. Muito obrigada, Lula, por estar aqui na minha live. Eu tô muito emocionada com o senhor aqui, tá, seu presidente? É... Meu amigo, obrigada. É... Bora que bora. Recantinho. Chora não. Vou chorar não, recanto. Lula, presidente. Aí, Michele. O Lula te deu um coração vermelho, minha amiga. Recanto. Carnavalidade do Brito. Sonho meu. Vai buscar quem mora longe. No Brito. Eita, Brito. Eita, Brito. Paulo César, trompetista, te abracei. Ele ainda tá falando. Cléo Silva. Hello, my friend, Brito. Olha aí, Brito. Tô falando inglês com C. Bia de Piripiri. Bia de Piripiri. Olá, amiga. Olá, Bia. Seja bem-vinda. Bia, primeira vez aqui na live, né? Bia. Seja bem-vinda, minha amiga. Eu já te moderei. Fique à vontade. Pra abraçar. Será abraçada. Tá, Bia? É... Cantinho da Gi. Eita! Que hoje vai bater o cá. Eita! É... Michele Eba. É... Carlos... Carlos... Michele Eba. Carlos... Carlos... Saludos, meu amigo. Meu amigo Brito. Olha aí, Carlos. Olha aí, Brito. Saludos. Carlos, tô falando com você. É... Bia de Piripiri. Oi. Oi, minha amiga. Seja bem-vinda. Eu já te moderei, Bia. Pode mandar mensagem que você vai ficar moderada. Helena Paulo César, trompetista. Pode abraçar minha neta. Que não cai. Lula, presidente. Michele. Helena. Uhul! Uhul! Michele, me vem, amigão. Boa noite. Edson. Meu amigo Edson. É... Meu amigo Edson. Seja bem-vindo. Obrigada, meu amigo. É, Lula, presidente. Gente, vou trazer café. Já volto. Obrigada. Viu, seu Lula? Muito obrigada. Edson, deixei meu joinha. Obrigada, Edson. Edson, eu fui lá, viu? Você viu, né? Que eu fui lá. É... Você viu que eu fui lá, né, Edson? Edson, na próxima vez, põe a minha música lá, Edson. Aquela que eu gosto. É, paraíso orgânico e afins. Tem spam na tua comunidade? O Lografe tá perguntando. Sonho meu tá aí. Vamos ajudar. Ai, gente. Ai. Eita, eu acho que eu bloqueei. O Lografe. Ai. Ai, o Lografe. Eu excluí essa mensagem. O Lografe. Ô, meu Deus. Desculpa, o Lografe. Perdão, meu amigo. Perdão, perdão. Meus dedos estão tão nervosos. Ai, o Lografe. Manda mensagem para ver se ficou tudo certo, minha amiga. É, vamos ajudar a firmar o K da nossa amiga, gente. Pessoal, o cantinho da minha neta. Vão reforçar o K dela. Michelle, Lula, obrigada. Canal, canal Variedades, Hermano Carmos. Garcia, boa noite, amiga do coração. Boa noite, meu amigo do coração. Muito obrigada pela sua presença, meu amigo. É... Cadê sua mãe, meu amigo? Cadê sua mãe? Fala pra ela vir aqui, vereu. É, KKK. Lula, presidente, está aqui, gente. Olha isso. Que isso mesmo. Olha que chique a minha live. Ô, Lografe, meu amigo. Eu excluí essa mensagem, meu amigo. Me perdoa. Foi meus dedos. Foi culpa desses dedos aqui, o Lografe. É, por favor. Manda outra mensagem, meu amigo. Ai, tô com medo de eu te excluir de você. Ô, Lografe. É, KKK, meu Deus. E agora? Sonho meu, você abraçou minha neta. Carlos, graças por estar aqui, meu amigo. Graças. Tá falando com você, Brito. Ai. Gente, eu ocultei... Oi, eu ocultei o Lografe. E agora? Ai. E agora, o que que eu faço, gente? Eita, que eu tô doida. Lografe, conversa comigo, Lografe. Desculpa, amigo. Paraíso, que é na variedade do Brito. Eita, meu Deus do céu. Lipe Garcia. Café, coração. Sim, meu amigo. Por favor. Canto dos Pássaros. Silvestre. Boa noite para todos. Joinha na live. Obrigada. Abraço e o próximo. Café, coração. Sim, meu amigo. Por favor. É, por favor. Canto dos Pássaros. Vamos que vamos. Holografe, conversa comigo. Trabalho novo, galera. Pássaros tá falando. Canto dos Pássaros. Vou divulgar. É, canal M. Vídeos. Tem mais um. Obrigada, M. Vídeos. Canto dos Pássaros. Silvestre. Bota pra subir. Val Beltrão. Querida, foi um prazer estar aqui com você. Estou visitando os amigos. Obrigada, Val. Canal M. Vídeos. Boa noite a todos. YouTube da antiga. Café, coração. Obrigada, amigo. Marlene Rodrigues Garcia. Boa noite. Canto dos Pássaros. Silvestres. Vamos que vamos. Helena Aparecida dos Reis. Lima Faria. Estou abraçando. Marlene Rodrigues. Canto dos Pássaros. Boa noite. Não olhe minha foto de perfil. Café, coração. Obrigada. Presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, pessoal. Olha aí, gente. Agora o atual. Gente do... O ex saiu. Agora o atual chegou. É... Holográfico. Não excluiu. Ai, holográfico. Desculpa, meu amigo. Você já moderou o holográfico? Produção. Ai, gente. Gente, isso aqui... Ai, é muito... Ai, é muito de meus... Eu sou muito agitada. Eu fico... Fico movimentando aqui. E acontece. Eu vou ficar com minha mão pra cima agora. É... O Jair, presidente, tá aí. Holográfico. Hum, não excluiu. Obrigada. Holográfico. Desculpa, meu amigo. Perdão. Não olhe minha foto de perfil. Marlene Rodrigues. Michelle tá aí. Canal de vídeos. Marlene, boa noite. Canto dos Pássaros. Boa noite, Marlene. Não olhe minha foto de perfil. Michelle e Luana já tá moderado. Canto dos Pássaros. Silvestre, vamos que vamos. Presidente Jair Bolsonaro. Olá, meu povo do Brasil. Olá, povo do Brasil. Não olhe minha foto. Café e joinha. Coração. Café é joinha. Eu sei, meu amigo. Eu sei, meu amigo, que o café que você... Eu sei, meu amigo. Não olhe minha foto de perfil. Marlene tá falando. Não tá falando. Michelle, Cleo, você ocultou holográfico. Eu já... Ai, eu acho que já deu certo já. Canto dos Pássaros, Silvestre. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Não entendi como eu vim parar aqui, mas tô compreendendo. Café é coração. Obrigada. Obrigada. Canto dos Pássaros. Metralha o dedo no joinha. Garcia Lourdes. Café, coração. Obrigada. Não olhe minha foto. Obrigada pelo seu coração. Michelle tá falando. Marlene Rodrigues, presidente. Boa noite. Garcia Lourdes. Agradece. Michelle e Luana. Holografe tá pensando. Não sei. Garcia Lourdes. Marlene Rodrigues. Garcia Lourdes. Holografe. Helena Aparecida. Canto dos Pássaros. Só que se houvesse, te abracei. Presidente Jair Bolsonaro. Pessoal, aumentei o gosto da família pra seis mil reais. Oh, sonho, hein? Michelle e Luana Garcia. Holografe. Não ocultou nada. Apenas me despiu em público. Meu Deus do seu holografe. Desculpa, meu amigo. Olha o que eu fiz. Garcia Lourdes. Agradece. Paraíso, orgânico e afins. Coração. Canal M. Vídeo está aí. Marlene Rodrigues. Canal M. Vídeo. Boa noite, meu querido. Francisca. Boa noite. Um coração azul pra mim. Obrigada, Francisca. Paraíso orgânico. Francisca. Revedor. Estou correndo. Eita. Richard. Café, coração. Obrigada, Richard. Michelle e Luana. Que é que é presidente Jair Bolsonaro. Marlene Rodrigues. Boa noite. Você já trabalhou comigo, né? Olha isso, Marlene. Francisca. Mas estou acompanhando tudo. Paraíso orgânico. Garcia. Boa noite. Não te conheço, coração. Canal M. Vídeos. Vamos fazer amizades. Vamos sim. Helena Aparecida. Canto dos pássaros. Pode me abraçar. Minha neta não gera troca. Marlene Francisca. Richard. Cada vez que chegar um café, é um joinha subindo. Eu sei, Richard. Meu amigo, eu sei. Meu amigo, obrigada. Serginho Costa. Eita, Serginho, meu amigo. Boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo. Serginho Costa está na área, gente. Eu já perdi, Serginho. Eita, Serginho. Cadê você, Serginho? Serginho Costa, boa noite. Quando é meu vídeo, paraíso, boa noite. Quando é meu vídeo, Serginho, boa noite. Francisca, amiga, mas é na esteira. Assim, minha amiga, vim abraçar você. Café, coração, obrigada. Vim abraçar você. Helena Aparecida Reis. Quem abraçar o cantinho da minha neta, me avisa. Serginho Costa, boa tarde a todos. Paraíso, canal e meu vídeo, boa noite. Serginho está jogando o link, gente. Vamos colar no Serginho. O produção, depois você fixa o Serginho. Androide Doidão Oficial. Café, coração, obrigada, amigo. Presidente, eu trabalhei com você, não? Helena, cadê o link do pessoal? Holografe, cadê a Mari Mourabe? A Mari Mourabe está tentando arrumar a frigideira dela. Com certeza. Ô, Tacílio, boa noite, amiga. Boa noite, Tacílio. Seja bem-vindo. Ela deve estar consertando a panela, holografe. Está lá, martelando a panela. Lula, presidente. Olha isso, gente. Para você, Cléo. Obrigada, Lula, presidente. Olha isso, gente. O Lula me deu uma flor. Eita, Lula. Mal sabe ele que eu não voto nele. Presidente Jair Bolsonaro. Segunda-feira. Segunda-feira eu estarei distribuindo papel higiênico para o povo, juntamente com um saco de quiabo. Certo, presidente. Está bom, né, presidente? Cada um dá aquilo que quer, né? Seja de um costa. Obrigada. Robson Nunes. Bora para a moita. Como assim, gente? Política na live? Sei não, hein? É o Tacílio. Bota para subir a live. O Tacílio está falando, gente. É... Recandida aí. Holografe. Pois a Mari ontem partiu a frigideira na cabeça do marido. Foi. É, Sérgio Costa. Boa noite, M.Vides. Presidente Jair Bolsonaro. Lula, seu tempo acabou. Já está bom de ver a Dilma. Lula, presidente. Paraíso orgânico e afins. Vou te abraçar, amiga do coração. Helena Aparecida. Sérgio Costa. Eu já sou sua amiga. Você já abraçou a minha neta? Robson, política, estou fora. Paraíso orgânico e afins. Viu, holografe? Está te perguntando, minha amiga. Se você viu. Sérgio, o Tacílio, boa noite. Olha aí, Tacílio. Sérgio Costa falando com você, meu amigo. Sérgio. Sim, Sérgio está aí, gente. Sérgio está falando que é assim. Sérgio, abraça os meus amigos aí. Sérgio, joga seu link para você ser abraçado, meu amigo. Otacílio. É, Bolsonaro. O nome deveria ser... Ô, Otacílio, meu amigo. Você podia medir um pouquinho as palavras, tá, meu amigo? Se puder excluir aí para mim, tá? Todo mundo já leu. É, Lula, não votei em você. Não vou mentir. Otacílio, boa noite. Sérgio, Otacílio, Sérgio, amigo guerreiro. Otacílio, você pode excluir isso aí para mim, por favor? Obrigada, viu, Otacílio? Muito obrigada. Todo mundo já leu, tá, meu amigo? Às vezes a gente quer... A gente quer realmente falar, né? E a gente acaba falando. Mas, né? A gente entende. Você faz live, né? Então, você sabe que essas palavras não é legal, né, meu amigo? É... Lula, você... Eu não votei em você. É... E não vou mentir. O canal me vídeo, Otacílio, boa noite. Sérgio, amigo guerreiro. Coelho, me abraça de volta. Já tem dois dias. Otacílio, Francesca, tá falando. Paraíso, Sérgio, boa noite. É... Lula, presidente, tá falando. Tá bem, amiga, mas vou te abraçar a si mesmo, Otacílio. Sim, desculpa. É... Sim, amiga, desculpe. Tá, amiga? Não, não, Otacílio. Eu sei que às vezes a gente dá vontade de falar mesmo, amiga. Em se tratando desse assunto, né? É complicado. Em se tratando desse assunto, a gente não pode nem falar. Porque cada um tem uma opinião. E cada um acerta naquilo que tá falando, né, gente? Porque realmente não tá valendo de nada, né? É... Paraíso é guerreira. Otacílio tá falando. Sim, Helena. Robson tá falando. É... Marlene... Marlene Rodrigues... É... Robson, fala, Ciro. É... Marlene Rodrigues... Cleo, eu estava ouvindo uma música romântica aqui muito linda. É, Marlene? É... Você foi no canal do meu amigo Edson? O canal... Falou, produção. O... O... O canal do meu amigo Edson só tem... Música romântica, Marlene. É lá que você estava. É... Paraíso orgânico holográfico. Holografe. Holografe? Opa, desculpa. Holografe. Se eu vir... O quê, amigo? Otacílio M. O... Guerreiro. Recante o paraíso. Boa noite, Otacílio M. Vamos que vamos, Robson. Paraíso me abraça. Volto com um abraço de urso. Otacílio Ciro. Bota... Otacílio Ciro. Bota para subir. Holografe. Paraíso orgânico. Afim de sua mensagem. Comispa na sua comunidade. Francisca. A plataforma está de olho. Na língua, é. Robson Nunes. Fala holografe. Presidente Jair Bolsonaro. Paraíso orgânico. Manda sua conta. Gostei de você, amiga. Vou depositar um tutu na tua conta. Só não pode falar. Hein? Eu não vou. Então eu vou ser caçado. Olha aí, paraíso. Serginho falou que está rodando. Helena está falando com a Francisca Maria. Ela vai sim, com certeza. É que tem muitos amigos que ela tem que assistir o trabalho também. Para não cair, né? Se ela for hoje, ela vai amanhã. Se ela não for hoje, ela vai amanhã. Marlene, bora lá, gente. Canal M. Vídeos. Marta, boa noite. Paraíso Robson. Você nem foi no meu cantinho? Marlene, Serginho, boa noite. Canal Variedades. Vou jantar aqui. Vou ficar na escuta. Certo, Brito? Otacílio. Serginho, vamos fazer um dueto no zap? Gravamos. E vai para as estreias. Que tal? Olha aí, Serginho. O Otacílio querendo fazer um dueto com você, meu amigo. É paraíso orgânico. Acho que o holografe é hack. Olha aí, seu holografe. Você já foi o zerinho? Agora você é um hack, meu amigo. Serginho, boa noite. Marlene, paraíso. Estava todo enrolado com o quintal. O Robson está falando. Marta, Canal M. Vídeos, boa noite. Canal M. Vídeos, variedade. Boa noite. Paraíso, Bolsonaro, KKK. Tamo junto. Eita, lasqueira. Olha isso. Eita, amiga. Robson Nunes. Oi, Marta. Recantinho está aí com o bonequinho dela. Olha isso, Bolsonaro. Paraíso. Vai votar em você, meu amigo. Eita, paraíso. Eita, paraíso. Meu amigo Robson. Eita. Cleo, hoje sua live está muito chique, mulher. Você viu? Robson Nunes. Quero abraço. Tá, você viu, Marlene? Eita. Ok, paraíso orgânico afins. Tamo junto, amiga. Serginho. Serginho. Oi, Recantinho. Robson. Ah, já. Aí. Já aí. Bora pescar. Olha isso, seu Jair Bolsonaro. O Robson está chamando para pescar. É, Robson. Boa noite. Meu vídeo está falando com você. Marlene, o presidente está aqui na live também. O Lula. Você viu? Robson fala, Serginho. Paraíso. Se não for amanhã na minha live, Bolsonaro. Ciro. Bolsonaro. Você vai voltar para o exército. Oh, meu Deus do céu. Quem será o presidente Bolsonaro e o presidente Lula, né, gente? Quem será? Ai, que eu fico curiosa. Serginho está rodando. Serginho, você vai ficar tonto, minha amiga? Calma aí. Para um pouco. Meu Deus do céu. Serginho. Sou mais o povo. Marlene Rodrigues. O presidente. Sou eu, mulher. Olha aí, Marlene. O presidente é ele. Ai, meu Deus. Quem será eles, gente? Quem será esse presidente, esse vice-presidente? Eu estou curiosa. Serginho é mais o povo, né? Serginho Costa. Otacílio. O Lula vai voltar para Brasília. Para o comando dos pobres. Olha aí, ó. Até a próxima live, Cleo. Oi, Francisca. Está cedo, minha amiga. Sonho meu chega mais. Robson Nunes está falando. Francisca, minha amiga. Obrigada, viu? Pela presença. Muito obrigada. Eu já vou estar encerrando, porque a Michelle já vai estar entrando em live também. Para a ex-orgânica afins, daqui a pouco aparece a Dilma. Não é, amiga? Eu não duvido nada se o José Sarney apareceu. O José Sarney apareceu. O José Sarney, o Fernando Collor. Eita, lasqueira. Daqui a pouco... O presidente está falando. Otacílio, Círio, fique tranquilo. Mande sua conta e aí ficamos por aqui. Sonho meu. Abraça eu, Robson. Verdade, para a ex-guerreira. Marlene Rodiz. Cleo, não estava no canal do Edson, não. Estou ouvindo aqui no meu celular. Música romântica. Holografe. Garcia Lordes, agradece. Otacílio, o Bruno Covas também. Aparece. O que é que é Otacílio? É, sem medo. Teve uma live minha que apareceu. Me apareceu o Lula e a Dilma. Olha isso, gente. Sérgio Costa. Bota Lula e Bolsonaro para fazer uma live de música. Garcia Lordes está aí, meu amigo. Obrigada, meu amigo. Muito obrigada pela sua presença. Minhas amiguinhas Safira e Rubi estão aí. Minhas princesas. Otacílio, o Cacá, o Sérgio. O Robson está aí também. Está todo mundo aí, gente. Obrigada. Sonho meu. Você abraçou minha neta. Helena está perguntando. Garcia, joga até o link, Garcia. Garcia Lordes, holografe. Garcia está falando com você, holografe. Mas, meu amigo, joga até o link aí. Por favor, senão eu vou lá no seu cantinho buscar. Garcia, joga até o link. Gente, quem não é abraçado com o Serginho? Cole no Serginho. O Serginho está lá no topo, gente. O Serginho está lá rodando. Meu Deus, o Serginho vai cair de lá. Serginho, segura, meu amigo. O Serginho está rodando e está lá no topo, gente. Estou preocupada com o Serginho. Garcia Lordes, joga até o link. Marta, chega mais. Robson Nunes está falando com você, Marta. Gente, eu vou fixar o link do meu amigo Garcia. Gente, quem não é amigo do Garcia, abraça meu amigo Garcia. Meu amigo, ele é top, deixa eu ver. Top das galáxias. Ah, Garcia, cadê seu link? Achei. Gente, quem não é amigo do Garcia, cole no Garcia. Ele é top demais, gente. E os vídeos dele é super curtinho. Dá para vocês irem lá, curtir o vídeo dele. Olha aqui, gente. Vai lá no Garcia. Vocês vão lá, abrace ele e volte aqui na live. Gente, o Garcia está com 451. Gente, vamos abraçar o Garcia. Quem não é amigo do Garcia, abraça o Garcia. Gente, Serginho, cole no Garcia. Botar cílio, Serginho. Serginho, Costa e Carcacá. Está todo mundo rindo. Helena, canta dos passos silvestres. Você me abraçou. Presidente, vou ter que sair. Tenho reunião lá em Brasília. Às 10. Estou indo, povo. Interesseiro. Tchau. O quê? Eu vi. Olha aí, povo interesseiro, gente. Olha aí, para aí. Chamou a gente de interesseiro. Está bom, Sr. Bolsonaro. Pode ir. Vai com Deus, meu amigo. Robson Nunes. Passei o dia abraçando colegas. Lipe Garcia. Estou pronto para abraçar as cartinhas. Gente, quem não é colado no Garcia, cola no Garcia que vai receber o abraço agora, gente. Porque ele tem... Ele tem... Eu não sei o que ele tem, não. Sei que ele vai abraçar agora. Ele está falando que ele está pronto para abraçar as cartinhas. Olha lá, hein? O Lipe Garcia está aí, pronto para abraçar as cartinhas. Vão lá, gente. Cole o meu amigo. Deixe uma cartinha top lá para ele. Vocês não vão se arrepender, porque ele vai abraçar. Ele devolve o abraço. Eu estou... Ele devolve o abraço e devolve com vários abraços. É, fica, bozó. Sai, não. Olha aí, olha. Eu vou estar se ele quer que o bichinho lá fica. Gente, quem foi no Garcia, vai falando para mim, né? Que está ok, né? Para a gente ir controlando aqui. É, o Tassi está pedindo para o bichinho ficar. Recantinho está aí. Safira está aí. Marlene Rodrigues. Cleo. Safira, cola lá no Garcia, minha amiga. Marlene, cola no Garcia. Não sei se você já é amiga do Garcia. Eu acho que não, Marlene. Cola lá no Garcia. Marlene Rodrigues, eu estou aqui. É, Serginho. Estou indo. Boa noite, Serginho. Vai primeiro. Quem deixou a cartinha vai ganhar dois hoje e mais um amanhã. Quem não é amigo do Garcia, cola lá no Garcia, que vai ganhar um abraço hoje e dois amanhã. Dois hoje e mais um amanhã, gente. Olha isso, meu povo. Eita, que o Claudinei deu um dislike para mim, gente. Eita, Claudinei, foi você, meu amigo. Marlene Rodrigues, Garcia, eu vou colar em você agora. E meu evento, hoje a live é minha às oito. Tá bom, meu amigo, tá bom. Tá bom. É, o Tarsilho Ciro, Garcia, amigo, pronto. Obrigada. É, Serginho fui. Serginho foi embora já, gente. É, hoje a live do M-Evento, às oito. O canal M-Evídeos tá falando. O M-Eventos, vai ser de show? O M-Eventos, a live é dele hoje. Serginho, Serginho Costa, fui no canal. Fui embora, Serginho foi embora. Volte, Serginho, meu amigo. É, o canal M-Evídeos vai ter que, vai vir. Tem que sair, vou ter que sair. Helena, M-Eventos, vou lá na sua live, ok? M-Eventos, Serginho, apareça, viu? Serginho, Serginho, aparece, Serginho, não suma. Eita, Deus, eu perco a minha live toda hora, gente. Roubaram a minha live. É. Sérgio, M-Eventos, de amizades. Marlene, uhul, vai ter show. Garcia López, Marlene Rodrigues, já somos amigos. M-Eventos, show não. Show hoje não. Aí, Marlene, não, 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 vai ter show hoje não. Fala sério. Nós estávamos querendo dançar, não estava, Marlene? A gente estava querendo dançar. Marlene, Garcia, vou te abraçar no outro cantinho. Olha aí, Garcia, Marlene vai te abraçar com o outro cantinho, meu amigo. Segura aí. É... Marlene está aí chorando. Eita, Deus, não vai ter, não vai ter, não vai ter forró. Amanhã, quem sabe? Canal M-Vídeos está falando. Amanhã, quem sabe? Marlene, amanhã pode ser. Recandinho está aí. Paraíso orgânico está aí. Paraíso, seja amiga do Garcia. É, Canal M-Eventos. Canal M-Vídeos. M-Eventos faz amanhã de show. Ah, olha aí, Marlene. Amanhã vai ter, vai ter a rocha. Isso. Amanhã, M-Vídeos. Eita, M-Vídeos está conversando com o M-Eventos. Está no maior DR. Gente do céu, olha isso. Está no maior DR aí, ó. Marlene Rodrigues. Oba. Eita, Marlene. Vamos arrochar. Marlene, você pede, pega até as tardes da manhã, Marlene. Pega até as tardes. Eita, calma, filha. Está bem, Via? Está bem, filha? Eu estou bem. Eu estou bem. Está tudo bem, então. Vamos fazer um pequeno desastre. Não vou com a cara dele. Oba, Marlene, você não vai com a cara do M-Eventos? Eita, lasqueira. Oh, meu Deus. Como é que pode? Vocês não podem brigar, gente. Vocês são uma dupla sertaneja. Ai, Marlene, amanhã estou em casa, Cleo. Eita, Marlene. Então, vai dar. Fechou, fechou tudo. Amanhã vai ter a rocha, gente. Meu amigo Paulo está aí. Paulo César, meu amigo. Cole no Garcia, meu amigo. Cole no Garcia, que você vai ganhar dois abraços hoje e uma amanhã. Eu acho que você já é amigo dele. Se não for, amigo, cola lá. Olha aí. O M-Eventos não vai com a cara do M-Vídeo. O M-Vídeo não vai com a cara do M-Eventos. Gente, não pode acontecer. Vocês são irmãos. Coitada da mãe de vocês, hein? Oh, Dona Neide, eu estou... Eu estou... Eu estou sentindo aqui pela senhora. Como que pode, gente? Dois irmãos que não se dão. Assim, um não vai com a cara do outro. Helena, Marlene Rodrigues, te abracei. Garcia, Marlene Rodrigues, deixei cartinha no seu último trabalho. Da Orquídea. Paraíso está aí. Paraíso está aí. Ayrton Silva no Mundo. Boa noite, Cleo. Boa noite, meu amigo Ayrton. Eita, meu amigo. Está aí, amigo. Canal M-Vídeo está brigando com o M-Eventos. Ayrton, boa noite a todos. M-Eventos está brigando com o M-Vídeo meu. Olha aí, paraíso. O que está acontecendo com esses dois? Ana Paula. Ei, amiga. Cleo, boa noite, linda. Boa noite, linda. Boa noite, Ana Paula. Tudo bom, minha amiga? Helena, Marlene Rodrigues. Pode abraçar minha neta. Não gera troca. Não pode ir agora. Pode ir agora mesmo. Não gera troca, não. Pode ir agora. Cláudio Claudiano. Boa noite, Cleo. Boa noite, Cláudio. Cláudio, estamos abraçando meu amigo Garcia. Ô, Ana, seja amigo do Garcia, Ana. Cola no Garcia lá. Quero que a Marlene está rindo. O M-Eventos está aí. Alguém do YouTube, boa noite para todos. Alguém do YouTube. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Garcia Lóides agradece. Ana Paula da Aurélia, amiga do coração. Paraíso está aí. M-Eventos, M-Vídeos. Está jogando os links. Cláudio Claudiano, amiga do coração. Gente, quem não for amigo do Garcia, cole no Garcia, que ganha dois abraços hoje e uma manhã. Gente, os abraços dele não é conta secundária, gente. É conta oficial e todos têm conteúdo, tá bom? Cláudio Claudiano, Marlene, Helena, ok. Garcia Lóides agradece. Alguém do YouTube. Garcia, você está dando o meu coração para alguém. Não pode. Não pode dar o meu coração para alguém, Garcia. Amigo, como é que você faz isso comigo, amigo? Não, eu tenho ciúme do meu coração, Garcia. Não dê meu coração para alguém. Alguém, devolve meu coração. Paulo Trompetista abraceu. Garcia. Obrigada, Paulo. Muito obrigada. Alguém do YouTube. Nossa, Cléo, demorou para chegar 900. Dois dias. Você viu alguém? Nossa, alguém. Você viu? Demorei alguém. Deixa eu ver aqui. Estou com 52 joinhas em alguém. Eu acho que eu preciso de mais joinhas em alguém. Cadê o John? Cadê o João? Cadê aquela outra pessoa lá? Gente. Marlene Helena, joga seu link, Cláudio 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 Cláudio. Você que está vendo uns... Né, gente? Vocês viram? Tem umas pessoas que estão falando difícil aqui na minha live. Cléo, eu gravei um trabalho sobre tu pelas minhas calcinhas. Quero ouvir sua opinião. Será que é muito vulgar? Uai, Ana, eu acho que não. Você grava, né? Eu vi você gravando sobre o salto. Eu vi que você gravou sobre o salto. Eu acho que não, Ana. Eu acho que não. Eu acho que não. Não, gente. Eu acho que não, Ana. Eu acho que não. Pronto. Cantinho da Gi, tô aqui na moita, terminando a janta. As meninas podem falar aí também. Cantinho da Gi, Paraíso, o que vocês acham, menina? Pode perguntar, Ana? Cantinho da Gi, tô aqui na moita, terminando a janta. Ana Paula Garcia, amigo. Paulo César, tá aí. Marlene Rodrigues, Ana Paula. Garcia, holografe. Tá abraçado, amigo. Olha aí, holografe. O meu amigo Garcia te abraçou. Ana Paula. Marlene, oi. M-Vídeos, Gi, boa noite. Alguém do YouTube. Oi, Ana da Aurélio. Tanto tempo que não vou lá. M-Vídeos, Gi, boa noite. P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Eu acho que não, todas as mulheres usam, Ana, normal. Ana Paula, nessa OIM Ventos, também deixei, boa noite, Gi, também dei, boa noite, Gi. Marlene, normal, Marlene tá dando opinião dela, Ana. Eu também acho normal, a Marlene achou normal. Gi, paraíso, mais alguma menina aí pra se manifestar. Boa noite, cantinho da Gi, vi sua mensagem, soube responder. Algo deu errado, vou observar depois o que aconteceu. Alguém tá falando com vocês, Gi. Cantinho da Gi, boa noite, meus vídeos, meus eventos. Garcia Lordes agradece. Otaciro, Ciro, obrigado pela cartinha. Estou indo te abraçar, recantinho, paraíso. Boa noite, nessa... Tá certo, alguém do YouTube. Gi tá falando, nessa coração, Helena tá aí. Nessa Ana, boa noite. Ana Paula, Marlene, obrigada. Mais um joinha, mais um abraço pra você, amiga. Obrigada, Ayrton, meu amigo. Muito obrigada mesmo, tá bom? É, muito obrigada, meu amigo. Você é top. É nessa crochê, receitas e vlogs. Oi, Marlene, boa noite. Cantinho da Gi, alguém do YouTube? Você vê lá, porque aqui tá ok. Ana Paula da Aurélia. Oi, Gi. Ana, você trocou a foto? Alguém do YouTube, vou ver a Ana Paula, se for, vou falar. Alguém falou que vai assistir, Ana. Cantinho da Gi, Ana Paula, linda, boa noite. Ana Paula da Aurélia. Meninas, podem falar o que vocês acham. Nessa, Cléo vai fazer live de madrugada de novo? Nessa? Eu não sei se eu vou fazer. Eu não sei, eu não sei se... Ontem eu fiz, hoje seria a Michelle. Mas eu não sei se a Michelle vai fazer. Vai querer fazer? Não sei, Nessa. Não sei ainda. Se a Michelle não fizer, eu faço. É, Ayrton Silva, vou terminar meu jantar e vou deixar a live rodando. E volto, depois eu volto. Tá bom, meu amigo Ayrton. Tá bom. Alguém foi no meu vídeo, Cantinho da Gi? Não foi aqui. Ana Paula, alguém do YouTube? Gente, alguém falou. Ana Paula, Ayrton, oi. Marlene Helena, eu olhei aqui e já sou amiga da sua neta. Gente, não esquece de abraçar o meu amigo. Ayrton, meu amigo, se ainda tá... Ixi, Ayrton foi embora. Ayrton, abraça o Garcia. Cantinho da Gi. Ah, tá, entendi alguém do YouTube. Valdir Vieira, boa noite para todos. Boa noite, Valdir. Ana Paula, não gostei. Tô em dúvida. Alguém. Ah, não postou ainda. Bora jantar. Vou tomar uma sopa. Convido vocês. Gente, a Gi vai tomar a sopa e tá convidando. Quem interessar... Marlene tá falando. Posta, Ana. Olha aí, Ana. Eu acho também que você deve postar. Quem pode postar no meu cantinho? Agradeço muito. Agradeço muito. Valdir Vieira tá falando. Gente. Valdir, seja amigo do Garcia. Abraça o meu amigo Garcia, Valdir. Ele é top. Ele dá dois abraços hoje e uma manhã. Eu não postei alguém do YouTube. A gente tá falando com você, alguém. Ô, Ana. Posta, Ana. Posta. E vamos ver. Eu acho que não vai ter nada demais, não, Ana. Alguém. Quero sopa. Bem feita. Tomei uma sopa um dia. Melhor que um almoço. Pena. Só foi um copo. Garcia. Paulo César. Obrigado pela cartinha. Estou indo te abraçar. Holografe. Garcia, Lorde, seu oficial. Joinha. Holografe tá falando com você, meu amigo. Marlene tá aí jogando link. Meu amigo Garcia tá fixado. Gente. Quem não é amigo do Garcia, abraça o Garcia. Ele ganha dois amiguinhos só, gente. Eu acho que dá pra ter mais abraços. Gi, você já é amigo do Garcia? Quem não é amigo do Garcia, abraça o Garcia. Ele ganha um, dois hoje e uma manhã, gente. Três abraços. Holografe, te abracei. Helena, eu tô falando com você, Holografe. Gente, eu vou encerrar. Porque a Michelle tem live, né, gente? É, Holografe, te abracei. Eu acho que o Michelle tem live. É, porque não postou mais de... Mas falei da Ana Paula. Holografe, te abracei. É, com essa crise, eu não posso mostrar as minhas... Oh, amiga. Ai, meu Deus do céu, paraíso. Ai, gente, eu não existi. Oh, Ana. Você ouviu o paraíso, Ana? Holografe. Ai, paraíso. Oh, meu Deus. Holografe. Pode abraçar a minha neta. Não gera troca. Marlene Rodrigues, paraíso. Paraíso, paraíso. Tava quietinha, ô Marlene. Só ouvindo. Cantinho da gente. Tem um vídeo complicado, alguém do YouTube. O problema que tá... O problema tá no meu celular. Amiga, nada a ver. Pode ficar tranquila. Eu também acho, nada a ver. Cantinho da Gi, sou amiga dele. Ai, meu Deus, paraíso. Paraíso, oi. Helena, Marlene Rodrigues. Você abraçou a minha neta. A Helena tá falando com você. Ai, paraíso. Abraço, gente. Só pra descontrair. É, né, minha amiga? Só pra descontrair. Gente, foi boa. Foi boa, paraíso. Marlene, sim, Helena. Há tempo. Olha aí, Helena. Marlene te abraçou. A... A coelha. Há tempos. Ai, ai. Ô, Ana. Ana, se você posta... Eu confirmei, eu confirmei que é na Paula da Aurélia KKK. Ô, Ana, você posta e, dependendo dos comentários, você exclui o vídeo. Se alguém falar alguma bobeira. Helena, obrigada. É que eu te abracei aqui hoje. Helena tá falando. Holografe. Holografe. Helena Aparecida, Reis de Faria. Joinha. É, abraçada. Não sei. Tamo juntos. É isso aí, holografe. Pode postar, amiga. Nada a ver. Eu também. Olha, a Marlene falou nada a ver. A Paraíso. É... A Marlene, cantinho da Gia, Paraíso. Eu, a Marlene, cantinho da Gia, Paraíso. Quatro. Ana Paula, essa brincadeira. Todo mundo usa calcinha, não é, não é, Gia? Todas as mulheres. Helena, o que você acha, Helena? É sonho meu. Você foi no cantinho da minha neta. Lula, presidente, tá aí. Olha, gente, Lula, tá aí. Cantinho da Gia, abracei. Vai ganhar mais um abraço. Calango e suas aventuras. Obrigada, holografe. Helena tá falando. Calango tá aí. Sonho meu tá aí. É, o Ana, já teve cinco pessoas que apoiaram. Posta lá, minha amiga. Posta lá que nós vamos assistir. É, cantinho da Gia, Lula, presidente, é um prazer. M-Eventos, nada a ver. M-Eventos, nada a ver. M-Eventos, já... Olha, o YouTube falou que vai assistir. O alguém falou que ia assistir. O M-Eventos, nada a ver. Ele vai assistir também, Ana. Então, olha, pode postar. É, Marlene. Eita, Lula. Gente, o Lula tá aí. É, Safira e Rubi. Safira e Rubi, o que você acha, mãe? Você acha que a Ana posta ou não? Nada a ver. Eita, Lula. Amiga, se você se sente bem ou é? Não é, Paraíso? Ah, Cid, mas não entendi o porquê. Não antes. Não entendi. Todo mundo usa calcinha, né? Todas. KKK. É, gente. Ana, poste, Ana. Poste. Você vai postar hoje, Ana. Poste. Você vai... Vai, como é que fala, gente? Quando o vídeo é muito... Vai viralizar. Ana, vai viralizar seu vídeo, minha amiga. É, sou amiga dela. Sim, Helena. Sonho meu, tá falando. Cantinho da Edita, acerta alguém do YouTube. Ana, tá rindo. Sonho meu, Lula. Lula lá. Sonho meu, sonho meu, eu vou falar uma coisa pra você. Que eu estava me segurando pra não cantar, sonho meu. Ainda bem que você cantou, que aí a culpa não é minha. Ai, meu Deus do céu. Eu me segurei pra não cantar o Lula lá. O Lula lá é a esperança. Mas já que é sonho meu, que escreveu, gente, eu fui obrigada a ler. Mas que eu fiquei com vontade, eu fiquei... Ai, Helena. Helena, cadê o seu link, Ana? Oi, Garcia, amigo, tudo bem? Eu acho que o Garcia tá nas avenidas do YouTube por aí. Ô, Cláudio, eu acho que ele tá abraçando aí. Cantinho da G, sonho meu, paraíso, não quero dizer que eu postaria. Malene, todas as mulheres usam calcinha. Ana, acho que eu também vou fazer... O que vocês acham? Olha aí, Ana. Que isso? Ana, lança um desafio. Olha isso, Ana. Lança um desafio, Ana. Você mostra as suas e desafia alguém a mostrar as delas. Ana, olha isso, Ana. Que ideia que eu tô te dando. Olha que boa ideia. Já desafia a Marlene, que a Marlene também já quer... Helena, vai dizer que sonho meu, que quer que quer. Desculpa, lembrei agora. Agora, é alguém do YouTube, depende. Não é que quase todos fazem. É que tem que mostrar, vai depender. Vou postar... Eu sabia que ele ia falar, eu sabia. Eu conheço a pessoa, gente. Vou postar um da cueca vento de boi. Nada a ver. Ai, meu Deus, é meu vento. Ana, já sou sua amiga, viu? Cantinho da Gi. É meu vento, você não pode. Deixa eu mostrar a venta de boi dele, Marlene. Ai, meu Deus. Eu ia falar bobeira aqui, gente. É na Paula da Aurélia, o KKK. É sonho meu, tag das calcinhas, KKK. E não é o sonho meu. Eventos, Marlene, KKK. É... Ana, você já é amiga da minha neta? Sonho meu, como diz minha sogra. Os fios cheiram. Ai, meu Deus do céu. KKK, Cleo. Eu nunca tô fora. Eu nunca tô fora. A Nessa não quer participar. Ó, Ana. Minha tá doendo de rir. A Ana ama. A Ana. A Ana vem pras minhas lives, ela quase morre. Eu quase mato ela, gente. Tadinha da minha amiga. Ana, perdão. Vai depender do YouTube. Liberar. Tem coisas piores. Não é? Ana... Helena, ok. Mas, vem cá. Nessa, vem cá. Ana Paula, Nessa. Nessa, meu Deus. Ó, Ana Paula, olha o que você fez. Olha isso. Aí, o M.Ventos faz um tour. Sobre as cuecas dele. E desafia. E desafia. O M.Ventos faz um tour. Ô, Ana, você faz um tour sobre a sua gaveta de calcinhas e desafia alguém. Pois aí, o M.Ventos faz um tour sobre a gaveta de cuecas dele e desafia alguém. Fechou. Meu Deus. Ana, que 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 é? Senuque, eita, quanta risada. Eita, Senuque, mamia. Seja bem-vindo. Não dá, não. A Nessa tá falando que não dá. Cantinho da Gita, moedito. Todo mundo, senuque. Boa noite, Cléo. Boa noite, meu amigo, Senuque. Senuque, nós tamo aqui debatendo aqui um assunto. Só não vou postar aquelas freitas. Eita, Ana. Eita, Ana. Ai, meu Deus. Que que é que é, Ana Paula? Lula, presidente, tá aí? Cantinho da Gi. Você tá abraçado? O Lula tá abraçando? Cantinho da Gi. Amanhã te abraço, Lula. Cainha. Olá, boa noite a todos. Olha, Cainha também pode entrar no desafio. Agora eu vou abraçar a Ana Paula da Aurélia. Olha aí, Ana. O presidente vai te abraçar. O Lula. Cantinho da Gi. Pode deixar. Vou fazer um tu. Mas tem umas que tão... Ô, Ana. Ai, Ana Paula. Ai, pode deixar. Vou fazer um tu. Mas tem umas que estão com furos e com nós do lado. Senuque. Boa noite, Marlene. Gi, Vanessa. Ai, tô sem fôlego. A Ana tá passando mal. Lula, me abraça. Você me explica. Lula, abraça o sonho meu, Lula. Ai, meu Deus. Ai, gente, vocês são demais. Lula, abraça o sonho meu. Você é a esperança dela, Lula. Boa noite, Senuque. Não precisa me abraçar de volta. Eu sou o soldadinho do Garcia, gente. Você também não precisa abraçar, gente. É só abraçar o Garcia oficial lá em cima, tá, gente? Ô, meu amor. Você tá aqui. Você quer ver o Senuque? Vem. Olha o Senuque ali, meu príncipe. Vamos ver o Senuque? Ai, o Senuque. Olha eu aqui, o Senuque. Garcia, meu amigo. Você já conhece o Zed? Fala oi pro Senuque, meu príncipe. Fala, Senuque. Eu tô aqui. Eu sou do bem, Senuque. É... Holografe tá aí. Marlene, boa noite, Senuque. Ana Paula. Manuel, oi. Ana Paula tá morrendo de rir lá, gente. Praíso. Vai no braço, amiga. Sua e meu, cadê o Garcia? O Garcia é o presidente Lula. É Senuque. Eita lasqueira. Passou a risada por Ana Paula. Até ficou sem fôlego. É... Garcia é top. Sim, gente. Garcia é top. Marlene. Será que devo fazer esse vídeo de calcinha? Marlene, você tá no desafio, minha amiga. Alguém do YouTube. Vou aqui. Tá um observador. Alguém tá fugindo. Rotina de Mãe com Lúcia Moraes, oficial. Oi, boa noite. Boa noite, Rotina de Mãe. Seja bem-vinda. Oi, fica aqui, meu amor. Senuque lá, príncipe. Fala, oi, Senuque. Eu sou do bem, Senuque. Não gosto de aparecer. Senuquei, não, meu amor? Você não quer ver o Senuque mais, não? Quer não? Quer não, Senuque. Não quer ver você mais, não. Rotina de Mãe com Lúcia. com Lúcia Moraes, oficial. Boa noite. Boa noite, minha amiga. Eu já te moderei, minha amiga. Joga seu link. Abraça. Seja abraçada. Abraça o meu amigo que tá fixado lá. É, rotina de mãe. Ô, 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 Garcia. Cadê sua mãe, Garcia? Chama sua mãe lá pra vir falar oi pra mim, Garcia. Boa noite a todos. Caim, olá, Senuque. Nessa, Marlene. Alguém vai ter que arriscar primeiro. Ana, você possa e desafia. Não importa quem. Importa que você desafia e aí segue o desafio, gente. Vou dar janta pra minha sogra. Helena tá falando. Alguém do YouTube. Que gato mais preto. É, meu gato é preto. Né, meu amor? Vem cá pra você ver o Cianuque, príncipe. Não quer. Se eu fizer, vou desafiar você, Cláudia. Não. Ele me vê. Cléu, pode cuecas com remendos no vídeo? Pode, meu amigo. Fique à vontade. Fique à vontade. Ô, Jesus. O Cianuque também tá aí, gente. Pode desafiar o Cianuque. É, gratidão, paraíso. Marlene, só um conselho. Que seja nova. Cianuque, oi, Cainha. A Cainha tá aí, gente. É, obrigada, rotina de mãe. Rotina de mãe com Lúcia. Marlene, me vê. Cianuque, boa noite. Ana Paula, o paraíso. Bota pra subir, que a gente não dá de Cléu. Só vim deixar o joinha. Obrigada, Cainha. Muito obrigada, viu, minha amiga? É um prazer ter você, você sempre na nossa live, tá bom? Eita. Boa noite, Zé de Malandro. Olha isso. Olha isso, príncipe. O Cianuque tá falando de ser malandro. Vem cá, vem cá. Fazer medo pro Cianuque. Nessa crochê. Menos eu, Cléo. A Nessa tá inclusa no desafio, tá bom? Ó o outro chegando aí, gente. Ó que nós vamos entrar no desafio. O Ricardo. Lula, presidente. Ana Paula da Aurelia está abraçada. Gente, cole no Garcia. O Garcia tá abraçando todos, gente. Olha aí, ó. O Lula, presidente. É o Garcia. Ele tá abraçando, gente. Helena, boa noite. Nessa. Não faço nem de brincadeira. Aí, tô fazendo meu jantar e ouvindo o papão das calcinhas. Não vejo nada demais também. Olha aí, Ana. O Ayrton também de boa. Esqueci. Pode cueca de crochê? Meu Deus. Quem fez cueca de crochê pra você? Olha isso, gente. O M. Vai me dizer que você tem uma de oncinha também. Vai me dizer que tem uma de oncinha. Gente, olha isso. Ele tá se revelando, gente. Ele tem cueca de crochê. Quem fez essas cuecas, será, gente? Tem cueca de oncinha, será? Lula, presidente. Agora eu vou abraçar o M. Eventos. Paraíso. Eu tô fora. Ô, Ana. Paraíso pode ser desafiada. Ana Paula da Aurelia. Lula, Garcia, Grata. Sonho meu. Vou na loja. Depois vocês me desafiam. Por favor. Na pandemia, você tô... Ricardo Pires. Ricardo Pires. Cláudio Pires. Boa noite. Boa noite, Ricardo Pires, meu amigo. Salve, povo meu. Vamos que vamos. O Ricardo Pires também pode entrar no desafio. Marlenes. Ana, desafia a Nessa. Ricardo Pires, como está a live hoje? Ô, mamê, tá de boa. Eu não atraso. Eu não pulo comentários. Eu sou um pessoal top das galáxias. Ai, Jesus. Ana Paula. Sonho meu. Lança moda. As top daqui. Oi, Cléo. Boa noite. Boa noite. Ô, Barroso. Ô, meu Deus do céu. Barroso. Boa noite, Cléo. Boa noite, Barroso. Meu amigo. Seja bem-vindo. Gente, vamos colar no Garcia, gente. Que ele tá abraçando geral, gente. Ele vai lá, abraça e volta. E volta. Vocês estão vendo, meu amigo. Abraça mesmo. Gente. Top, top, top. E ele? Sonho que... Boa noite, Cléo. Paraíso. M-Vídeo. M-Vídeo. Ayrton. Não vou aparecer de cueca, porque a barriga não permite. Ô, Ayrton. É pra fazer um tour pela gaveta, meu amigo. Se você quiser participar. M-Vídeo. Olha aí, M-Vídeo. O Ayrton topa participar do desafio. Ô, Nessa, você tá vermelhinha. Fala a verdade, Nessa. Nessa crochê. Não. Nunca. Nem pense. Ana Paula Ayrton. Senuk, boa noite. Nessa, é só calcinha. Lula. M-Ventos. Link, amigo. Ô, M-Ventos. O Lula tá pedindo o... Pode desafiar meu amigo Garcia também. Não pode, meu amigo Garcia. Você quer ser desafiado, meu amigo? Fala aí. Pra mostrar a sua gaveta de cuecas. O M-Ventos vai desafiar. Gente, os meninos que querem ser desafiados, pode levantar a mãozinha, assim, ó. Porque aí o M-Ventos já sabe quem quer ser desafiado. A Ana vai desafiar a Marlene. A Marlene vai desafiar a Paraíso. A Paraíso vai desafiar a Nessa e assim vai seguir. É, sonho meu, Ana Paula. Ricardo Pires. Salve, salve, Ayrton. Grande bebedor. Eita. Eita, masqueira. Boa noite, Marta. Abraça aí, meu amigo. Ricardo Pires. Marlene, boa noite. Nessa crochê. Não, Marlene, nunca. Sonho meu. Como dizia o Pit Bicha, cuecão de couro. É, os meninos vão mostrar o cuecão de couro. Senuque, boa noite. Ricardo, boa noite. Sonho. Senuque, boa noite, Ricardo. Ricardo, boa noite, sonho. Ricardo, boa noite. Variedade do Brito, voltei. Boa noite. Essa, Ricardo Pires, arroba, essa noite, essa, boa noite. Não entendi, Ricardo. Ricardo Pires. Oi, amigo, Ana Paula. Estou me vendo se lembrando. Live às oito. Faltam dez minutos, meu amigo. Estou terminando. Eu nunca, Deus me livre. Senuque, não me coloca nesse monte de cueca, não. Boa noite, Clara. Ana Paula, Ayrton, Ana Paula, da Aurélia, o quê, o quê, o quê, o quê? Ricardo, me abraça, porque perdi o meu cantinho, amigo. Sonho meu, está falando. Marlene Rodrigues, Erasso também, está no desafio. Opa, Erasso está na área. Ana Paula, boa noite. Ayrton, Ricardo Pires, boa noite. Ricardo, hoje eu estou por Bia de Piripiri. A Bia de Piripiri esteve aqui. A Bia de Piripiri esteve aqui. Cláudia, boa noite, meu vento. Ayrton, estamos juntos, amigo. Nessa crochê, está morrendo de rir. Ayrton, estou fazendo meu jantar e por isso não estou abraçando e nem tragindo monte. Certo, amigo? Estou assim, vermelhinha de tanto rir. É, M-Eventos, boa noite. M-Eventos, estamos juntos. Ayrton está falando, Ricardo está falando. Ana Paula, Ayrton, é só mostrar os cuecão de couro. Não precisa vestir. Pessoal, estou por Bia de Piripiri. A Bia de Piripiri esteve aqui. Jura, não inventa, Cláudia, estou fora. Nunca. A Nessa não quer de jeito nenhum. Para isso, nem eu sonho faço isso. Nem sonho ela faz isso. Nessa, você está na lista. Vocês inventam eventos e quem tem que apresentar são os outros. Cláudia Pires, Ayrton, é revendedor... O quê? Bebedor de sangue? Venedor de sangue? Meu Deus! Ayrton, como assim? Garcia, a Lola desagradece em M-Eventos. Mais um abraço a caminho. Depois sonho meu. Adrian. Adrian HN, em América. Hello, amiga. Hello, Adrian. Ayrton Silva no Mundo. Seja bem-vindo, Adrian. Cléo, o Ricardo diz que eu sou Drácula. Da Transilvânia. E que bebo sangue. Brincadeira. Lógico, né? O meu amigo... Nesse crochê. Não, Marlene, KKK. Nunca. Eu mal penduro as minhas no varal de vergonha. Cê tá... Cê louco, KKK. Olha aí. O sonho meu tá falando. Tem uma cueca de couro de pau. Que horror. Dá pra fazer a tua erva. Paraíso, boa noite. Ricardo Pires, boa noite. Barroso vídeo, vamos que vamos. Ana Paula, André Estevam. Boa noite, Cléo, minha amiga. Oi, meu amigo André. Boa noite. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu amigo. Marlene M. Eventos. Ai, gente. Vocês são demais. Vocês são terríveis. André Estevam. Boa noite, Cléo. Marlene M. Eventos. Sonho meu tá aí. Ayrton Silva no Mundo. Ana Paula da Aurelia. A Ana que lançou, gente. A Adriana. O Adriana tá aí. Ana, boa noite, amiga. O André tá falando. Ricardo Pires. Cléo Pires. Desculpe. Eita, lasqueira. Acha muito pior do que o M20. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, então, Ricardo. Ricardo, não pode, gente. M20. Vocês, hein. Eu não falei nada. Quem falou foi você, rapaz. Ricardo Pires. Salve, Barroso. André. Boa noite, Marlene. Boa noite. André. Boa noite. Ricardo. Tá falando André Estevam. Salve, Ricardo. Boa noite. Ricardo Pires. Boa noite, Marta. Nessa crochê tá se matando de tanto rir lá. Ayrton. Ricardo Pires. Eita, você viu, Ayrton? André. M. Eventos. Boa noite. Cláudio Claudiano. Ricardo, te abracei. Deixei agora uma cartinha. André, boa noite. Marlene tá falando M. Eventos. André, boa noite. Garcia Lodes. Sou e meu? Esse coração está abraçado. Olha aí. Sou e meu? Ricardo, pessoal. O objetivo é bater mil da Bia do Piripiri. Gente, André Estevam. Jogou o link dele. Quem não é amigo do André? Cole no André. André, abraça meu amigo. Meu amigo Garcia. Ai, Jesus. Vocês são demais. Salve, Garcia. Olha aí, meu amigo. O Ricardo tá falando com vocês. Gente, eu vou embora. Eu vou embora porque Senuk pode fazer o vosso polidense à vontade. Eita. Olha aí. Olha aí, Ana Paula. O que o Senuk tá falando? O Senuk, você vai ser desafiado, meu amigo. Me vento, meu amigo. Você já abriu sua live? Joga seu link. Cléo, tenho que sair, amiga. Boa noite a todos. Recantinho tá aí quietinha, gente. Pra não participar do desafio. Olha isso, Ana. Ai, gente. Vocês são terríveis. Recantinho, obrigado, meu amigo. Eu já tô finalizando. André, meu vento, você vai fazer live agora. André Estevam tá aí. Jogando o link dele. Gente, quem não é amigo do André, cole no meu amigo André Estevam. Eita, elas querem. Amigo, eu vi seus vídeos lá. Eu vi você trabalhando, né? Você trabalhou ali pra limpar o pasta, hein? Benzadeus, hein, amigo? Não, meu vento. Não, não. Senuk, boa noite. Meu amigo Ricardo falando com você. Meu amigo Senuk. Ayrton tá aí na área. Com o link. Cole no Ayrton. Gente, não esqueça do meu amigo Garcia Lordes. Oficial. Senuk, boa noite. Recantinho. As cuecas. Não, não vale, não. Tem que lavar primeiro, meu vento. Para de bobeira. Não, não. Ana Paula, André. Oi, amigo. Meu vento, espera aí. Espera aí como, rapaz? Você vai abrir a live agora. O holográfico. Gente, o holográfico tá quietinho também aí pra não participar do desafio. Meu vento, só tem aí. O desafio pode ser... Pode desafiar o... O holográfico. E a Recantinho também tá na área, gente. É aí, Tom. Por favor, assista o meu último shot. Tem apenas 29 segundos. Ricardo Pires, holográfico. Ô, Ayrton, eu assisti. Não é você cantando? Eu assisti, meu amigo. Eu acho que é esse. Se for esse, eu assisti. Ricardo Pires, holográfico. Boa noite. Ayrton Silva. Cléo Silva, meus shorts. Eu assisti, meu amigo. Eu assisti. Se for o que você tá cantando, né, Ayrton? É o Canal Variedades. Vamos que vamos. Ayrton Pires, seus shorts. Ricardo Pires, seus shorts. 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 Sei lá como que... É isso aí. Sim, é isso, amiga. Eu assisti, Ayrton. Você cantando. Eu vi... Eu vi lá... Eu vi aqui na plataforma. E eu vi no Instagram, eu acho. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá. Marlene, Ana Paula. Não me desafio. Obrigada, Cléo. É esse mesmo. Então, tá falando assim, meu amigo. Tamo junto. Nessa Crochê. Boa noite, Cléo. Fui. Olhei a Nessa correndo do desafio. Gente, meninas. Não esqueçam que a Nessa Crochê, Receitas e Vlogs tá fazendo parte. Não é assim de escolher, não. Ó, a Ana vai escolher e vai estar desafiada e tem que mostrar, viu, Nessa? Boa noite, Cléo, meu amor. Boa noite, Tiago. Ayrton. Ricardo tá falando com você. Já vi lá. Ayrton. Obrigado, Tiago Alves. Nessa Crochê. Ayrton. Obrigado, Ricardo. Tiago... Ricardo Pires. Marlene, Nessa não vai. Tiago, salve... Ricardo Pires, salve, Tiago. Tiago, Cléo. Nesse Crochê. Não, nunca. Boa noite, Nessa Crochê, Receitas e Vlogs. Olha aí, o holográfico tá falando com você, Nessa. Tiago, Marlene, boa noite. Ayrton. Vou jantar, amigos. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Bom jantar para você. Tiago Alves, holográfico. Ricardo Pires, Ayrton. Vou lá conferir se meu comentário sumiu. Nessa Crochê, o holográfico, Tiago Alves, Ayrton. Deixa eu ver. Nessa Crochê, Tiago, boa noite. Meu amigo, tá dando... Tá dando boa noite, Ayrton. Boa noite, meu amigo. Obrigada. Eita, amigo, nem te moderei. Ana Paula deve falar de boca... Da boca pra fora. O marido dela vai ficar bolado com ela. Será? Claudiano, Tiago... Ana, você tá falando da boca pra fora, Ana? Fala aí, Ana. Ana tá na moita, gente. Me vendo se tá ok? Manda o link da live aqui, meu amigo. Me vendo se tá na moita. Meu amigo Garcia... Que horas que você... André tá jogando o link, gente. Meu amigo Garcia, que dia que você vai arrumar seu telefone, meu amigo? Você tem que ver a minha mensagem lá. É urgente, Garcia. Manuel, eu estou postando. É um grande tabu. Tem muito preconceito. É verdade, Ana. Ana, eu acho que você vai ter... Você vai ter... Vai ter aqueles que vão... Aquelas que vão te apoiar. E aquelas que vão falar assim... Essa mulher é louca, né? Mas eu te apoio totalmente, Ana. Te apoio... E de boa. Tá? E aí você pode desafiar a Marlene. Marlene desafia para isso. Para isso desafia... Nesse, nesse desafio... É isso aí, gente. E o M-Evento segue com o desafio dele. Tá bom? Eu tô fora. Eu sou a empresária de vocês. Tá bom? Quando vocês monetizar com esse... Quando vocês monetizar com esse vídeo... Aí eu vou estar fazendo toda a parte burocrática pra vocês. Beleza. Adrian, em América. Tá aí. Quem é o Adrian? É você também, ou Ayrton? É Cláudio Cláudiano. Em M-Evento, espera aí, gente. Tem que ficar esperando. Primeiro a Cleo. O que é que é? Eu sou a idealizadora do desafio. A Ana vai ser a primeira. Eu que lancei o desafio. A Cleo é a primeira a ser desafiada assim. De forma alguma. Eu sou a mentora do desafio. Eu vou coordenar todas. Eu vou fazer... Eu vou falar assim... A Ana vai desafiar a Marlene. Tá bom. Agora, Marlene, você vai desafiar nessa. Entendeu? Eu vou fazer a parte burocrática, gente. A parte financeira. Entendeu? É... Eu não vou... Eu não posso ser desafiada. Porque eu sou... Eu tenho que estar imparcial. Depois nós vamos fazer uma votação. Vou tomar água. Porque eu já falei bobeira demais por hoje. Demais. Não, não. A Cleo tem que fazer. Olha aí a Nessa. Põe fogo. Ai, me fico. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ai. Melhor pagar. Melhor pagar. Se o seu esposo vai virar uma fera. Olha isso. Ana. Você ainda tá aí, Ana? Vou desafiar a Marcella. Oh, meu Deus. Ai, Jesus. Malene Rodrigues. Cleo. Você também faz parte. De jeito nenhum, gente. Eu sou a idealizadora do desafio. Ana, eu estou fora. Por favor. Não, não. Esqueça. Eu sou... Nem pensar, Cleo. Vai participar. Vou não? Eu não vou não? Eu não vou não? Eu sou inocente. Eu sou inocente de tudo. Eu sou inocente. Ai. Oh, gente. Vocês são terríveis. E me vendo? Já tá pronto, meu filho? Fala aí. Oh, trem doido. Nem pensar, Cleo. Vai participar. Vou não nessa. Eu não posso participar. Eu sou imparcial, gente. Nessa. Nem se escape, Cleo. Vou não. Eu sou imparcial. Eu tenho que estar coordenando toda a parte financeira. É, gente. Marlene. Cleo, a notificação. Já chegou a notificação do desafio aqui, Cleo. Para. O Ana, você não fez isso? Ana. Ela desafiou quem? Marlene. Misericórdia, Senhor. Vou ter que rezar. Meu pai do céu. E as lojas, como diz a Paraíso, as lojas estão fechadas, gente. E agora, hein? Nessa crochê. Não inventa. Nem se escape. Vou me escapar, gente? Eu vou entrar em retiro espiritual nos próximos 50 anos. Chegou a notificação aqui da Ana Paula. Não, gente. Não. Sério que a Ana já postou? Não, gente. Me conta. Ana. Ela já jogou um vídeo. Não. A Ana é terrível. Por isso que ela sumiu, gente. Ana, volte. Ana, volte. Me vê? Descadê você? Cadê você, gente? Ele já começou. Alguém vê se o Mibentos já começou, gente. Eu preciso encerrar para ele começar. Mibentos, eu estou aqui esperando você, tá? Sério, Cleo? Ana Paula... Oi. Tôbege. Não. Ana, você já postou? Ana, o que você aprontou? Gente do céu. Olha aí, Marlene. Vou morrer. Ana do céu. Conta, gente do céu. Ela é terrível. Mibentos, jogou o link. Gente, ela começou a live. Vamos ter que terminar esse assunto amanhã. Perdi a conversa, porque fui jantar. Aqui a pouco vou trabalhar. Eu tiro 85 vacas de leite, mas vou deixar a live aberta. Eita, olha aí, olha aí, meu amigo. Minha amiga aí também é produtora de leite. M-Evento deve fazer o desafio da rapadura vencida. Tô rindo até 3 mil anos. Ana, eu morri já, né, de tanto rir. Ana, o que você aprontou? Ana, conta aí. Marlene, tu pelas calcinhas holográficas. Ela postou. Gente, Ana, e aí minha amiga me conta. Marlene tá rachando. M-Eventos, abre aí, meu amigo. Abre a live aí, que agora o babado aqui ficou forte. André, você tá aí, André? Você quer participar do desafio da rapadura? André, André, você quer participar? Opa, eu tava vendo calcinhas. Já vou continuar. Misericórdia. Garcia. Jesus, vamos finalizar a live pra eu assistir o vídeo, gente. Garcia, meu amigo, que dia que você vai responder a mensagem? Lá, Garcia, eu preciso tirar uma dúvida com você. M-Evento já jogou o link, gente. Ele já começou a live. Olha aí, gente, o M-Evento já começou a live. Vamos pra lá, gente. Vamos pra lá. Olha aí, a Nessa tá me traindo. Olha aí, gente, a galera tá me traindo lá. Vou dar um oi aqui. Olha isso, gente, na concorrência. Eita, lasqueira. Olha lá, tá todo mundo lá, gente. Eu vou finalizar, porque meu amigo já abriu a live. Alguém tá aí? Obrigada, obrigada. Beijos e fui. Se cuidem.